Música Meu nome é Luciano Ferreira da Silva, sou agricultor agroecológico, sul da Bahia, moro na comunidade Dois Riachões e pertenço à rede de agroecologia Povos da Mata, aqui do sul da Bahia e pertenço à fortaleza do Cacau Cabruca, aqui da rede Slow Food. Então, conhecer o movimento Slow Food foi uma peça-chave nesse processo, porque é mais um parceiro que se soma nesse processo de organização, nesse sonho de fazer uma agricultura saudável, um alimento com preço justo e entender que agroecologia a gente pode fazer escala, a gente pode vender alimentos orgânicos numa maior escala, pode atender a população de forma a contento e dentro disso o Slow Food tem sido uma possibilidade real do conceito do Cacau Cabruca, ele possa, a partir da sua produção de forma agroecológica, possa agregar valor nessa produção, possa fazer os derivados, o nibs, o chocolate, os derivados de cacau, que é muito rico. Música Tenho muito orgulho de participar da fortaleza do Slow Food como Cacau Cabruca e a nossa ideia é de que a gente precisa construir um mundo melhor e para garantir a construção do mundo melhor, a gente precisa garantir que a produção de cacau não seja pleno sol. É preciso que a gente tenha diversidade, que o bioma possa ser respeitado e dentro disso a Mata Atlântica tem uma ação fundamental nesse processo. Então a gente acredita que para o mundo fazer cacau na área de agrofloresta é a melhor forma de preservação e conservação do bioma, dos vários tipos de vida que existem nesse solo, nessa fauna, nessa flora e dentro disso possibilitar que a gente possa trazer para a sociedade a possibilidade de ter um mundo mais saudável e a partir disso também contribuir para que as mudanças climáticas possam ser diminuídas no Brasil e no mundo. Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica